E aí galera, tudo beleza? Então, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês Que é sobre as vídeos que amanhã É hoje Lá pelas 7 horas Não, é 7 horas 7, 8 horas Começarei a fazer o vlog de hoje pra amanhã E se você quer ver esse vídeo É só continuar assistindo o vídeo Ficar ligadinho no canal Que hoje vai ter vlog e amanhã também Então é isso, gente Esse vídeo é só de aviso mesmo Tá? E... Espero que vocês gostem do vídeo E eu preciso de mais gestão pra fazer vídeo no canal Que eu tô sem ideia E é isso, gente Gente, tô linda, galera Então, gente Me falem aí no comentário Se você gostou Se vocês gostaram do vídeo Imitando Youtubers Deixa eu fazer outra foto Imitando Youtubers Que daí eu faço a parte 2 Tá imitando Youtubers Falou, gente? Eu vou fazer uma foto Eu vou fazer um vídeo Mais uma vez E depois eu vou acabar de fazer o vídeo Fazendo... A make que eu faço O dia a dia Tchau, tchau Até 7 horas Fiquem ligadinhos aí no canal Tchau 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 Tchau